No Vale do Aço agora, a Polícia Militar deflagrou operações preventivas e repressivas para pôr um freio nos crimes violentos, entre eles as mortes por assassinato. Em duas cidades do colar metropolitano da região, os policiais fecharam o cerco. Ao todo, 41 militares foram empenhados na operação que aconteceu em Coronel Fabriciano Itimóteo. As ações são repressivas e visam reduzir o número de homicídios nos dois municípios. Os PMs realizaram blitzem com abordagens educativas e cumpriram cinco mandatos de busca e apreensão. Durante as ações, a polícia apreendeu mais de 40 papelotes de pasta base de cocaína, quase 5 mil reais, celulares e uma máquina de cartão. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a maioria dos homicídios possui relação com o tráfico de drogas. De janeiro a julho deste ano, em Coronel Fabriciano, foram registrados 16 assassinatos contra 11 no mesmo período do ano passado. Já em Itimóteo, a polícia contabilizou até o momento 14 homicídios. Em Ipatinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu mais de 4 quilos de pasta base de cocaína e crack no bairro Caravelas. Os entorpecentes estavam sendo comercializados em uma oficina mecânica. Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas. A Polícia Militar, através do policiamento de meio ambiente, realizou a apreensão de cerca de 5 quilos de droga no bairro Caravelas, na cidade de Ipatinga. Diante de denúncias anônimas, que informavam que uma oficina no local estaria sendo utilizada para a traficância de drogas, a equipe de policiamento de meio ambiente realizou a operação no local, tendo um dos autores percebido a presença policial e evadido do local, posteriormente preso, e no veículo em que ele estava, foram encontradas certa quantia de drogas, sendo aproximadamente 3 quilos de substância de cocaína e 1 quilo de crack. Posteriormente, durante a diligência, ainda apareceu um outro autor, que estaria no local para adquirir essa droga. Ele foi preso juntamente com o primeiro autor e todos os materiais destinados à Polícia Civil para as providências necessárias.